Então, vou até aproveitar que você citou um pouquinho sobre a liga neutra, etc. Porque já recebemos bastante perguntas ou aconselhos sobre se tem uma liga neutra ideal, se a liga neutra é uma só, ou dependendo do tipo de sorvete que você faz, é melhor prestar atenção, tipo de, não sei, temperatura versus dosagem, ou tipo de ingrediente que contém uma liga neutra. Então, sem falar de construção de uma liga neutra, que não é hoje o nosso intuito, se pudesse, um pouquinho assim, tentar esclarecer um pouquinho essa questão de quais seriam os conselhos para escolher uma boa liga neutra. Beleza. Bom, digamos que hoje no mercado de liga neutra se encontra, não sei qual, uma quantidade absurda. Primeiramente, o que é uma liga neutra? Porque muita gente também, ah, eu uso uma liga neutra a 50 gramas por quilo. Não é uma liga neutra, é uma base, então, tem uma diferença entre uma base e uma liga neutra. Geralmente, uma liga neutra não deveria, ah, uso condicional, porque temos também liga neutra a 10 gramas, mas geralmente uma liga neutra não deveria passar de 5 gramas por quilo. Chega, repito, tem liga neutra que chega até 10 gramas. Na verdade, quando é 10 gramas, já 5 gramas é cortada, ou seja, além dos estabilizantes, emulsificantes, dependendo depois de que liga neutra é, temos outras coisas, tipo dextrose, maltodextrin, etc., etc., isso seja para evitar margem de erro, para, digamos, diminuir um pouco a margem de erro, e seja também para quem produz esse produto para ganhar um pouco mais de dinheiro, que está vendendo-se lá a 50 gramas por quilo a Malto d'Estrê, por exemplo. Mas agora, depois, cada um, eu digo, que tem uma vida e escolhe, é claro que se eu não sei, compro, não sei nada, isso é um homem mais feliz do mundo. Do momento que eu sei, que a Malto d'Estrê costa 4, 4,50 kg, e dentro de uma base ou dentro de uma liga neutra que estou pagando a 20, 25, 30, 35, 40, o que seja, sinceramente, prefiro tomar outra rua, mas é uma minha visão pessoal. Justamente, como sempre falamos, depois atrás desses produtos também tem uma indústria, tem marketing, tem vendedores, tem um químico que está lá trabalhando, e essa gente tem que ganhar o pão de cada dia e, justamente, a gente paga essas coisas. É justo, é trabalho e o trabalho se paga. Bom, digamos, feita essa pequena premessa, agora, repito, para mim, uma liga neutra não tem que passar de 5 gramas por quilo. Depois, para mim, existe liga neutra para creme e liga neutra para, podemos dizer, creme e sorbet. Em que sentido? Muitas vezes, eu vejo pessoas que usam liga neutra com os monodiglicerios e os ácidos gordurosos dentro de um sorbet de fruta. Não tem sentido, pelo menos, a nível químico, porque aquele é um emulsificante, ou seja, uma substância que o trabalho dele é juntar água e gordura. Mas se eu estou fazendo, sei lá, um sorbet de morango onde não tem gordura, para que colocar um emulsificante, visto que não encontrará gordura? Encontrará água, mas não encontrará gordura. Ademais, aquela é gordura. Quando falamos de mole, de grise, dos ácidos grasso, estamos falando de gordura. E gordura com altíssimo ponto de fusão, geralmente pode chegar até 60 graus centígrados o ponto de fusão dele. Muitas vezes, muitas pessoas usam aquele gel, sem fazer nome, cada empresa depois chama de um nome diferente, que é aquele gel emulsificante. Sim, é um emulsificante, que pega, pum, e bota dentro. Você está colocando gordura no seu sorbet, ok? É verdade que amelhora a estrutura do sorbet, claro, está colocando gordura, então melhora a cremosidade, gordura saturada segura bem mais a estrutura. Mas, repito, através de técnicas, podemos evitar de usar essas coisas, porque, como sempre falo, não existe o ingrediente perfeito, não existe. Se não, já existiria o sorbeto perfeito. Existem pros e contras. Agora, o pro de esses emulsificantes que colocamos, ou direitamente ou indireitamente, através de uma liga, é que, repito, dá cremosidade, porque é gordura. É pratico. É pratico, melhor a estrutura, etc. Agora, contra e escalar essas cores, bastante. Cira o sabor do sorbet, porque é gordura, e repito, com um altíssimo ponto de fusão, então não derrete rapidamente na boca, isso, digamos que, de alguma forma, cairará o sabor. Mas mesmo que não fosse assim, se eu coloco lá, também é uma gordura com uma saturação não muito alta, com um ponto de fusão não muito alto, tipo um óleo de coco, dentro de um sorbet de fruta, automaticamente o sabor será diferente. E eu faço o sempre, faço uma prova, pegue um pedaço de manteiga, coloque na boca, derrete, e depois, imediatamente come um morango, verás que o sabor do morango será diferente. Isso, será diferente. Então, repito, olhar, fruta e crema. Fruta não tem que ter um emulsificante. Por quê? Porque não tem sentido, e repito, tem outras técnicas hoje para dar cremosidade ao sorvete. Agora, queremos criar um sorvete cremoso, mesmo que seja sorvete, ou seja, base água, que tenha carbóxima incelulosa, por exemplo. Tem aqueles produtos que os americanos chamam de fat replace, ou seja, que são sustitutos da gordura, mas não a nível de calorias, não, de estrutura, ou seja, dá mais ou menos, claro, não são iguais, mas mais ou menos nos dará a mesma estrutura, a mesma cremosidade que dá uma gordura, mas sem ter que perder de sabor, cor, etc, etc. A carbóxima incelulosa é um destabilizante, é uma fibra, na verdade, que faz esse trabalho.